O que mudou com relação ao tratamento nesses últimos 10 anos? Precisa falar um pouquinho pra gente. Olha, mudou muita coisa, Carol. Antigamente nós tratávamos todos os cânceres de mama da mesma forma. Sim. E o que nós aprendemos e temos aprendido aí é que, na realidade, cada tumor é individualmente uma doença diferenciada. Portanto, deve ser tratado também de forma diferenciada. Então, o que mudou é que o entendimento da genética do câncer, quais os genes que estão alterados, nós descobrimos que cada caso é um caso. Então, o tratamento passou a ser personalizado, ele passou a ser customizado. Como o alfaiate. O alfaiate não faz o mesmo terno pra todos os homens. Tem os homens mais altos, mais baixos, mais gordos, mais marcos. Mesma coisa é o câncer. Então, com o desenvolvimento de novas drogas que atuam especificamente em vários genes de forma diferenciada, hoje nós estudamos esses genes. Nós estudamos através de várias técnicas, desde um exame mais simples chamado estoquímica. Por exemplo, pra saber se o tumor capta hormônio, ele depende de hormônio ou não. Se ele depender, nós bloqueamos a fonte de hormônio dele. Ou se ele expressa algumas proteínas. Hoje nós temos drogas que atacam especificamente proteínas específicas de cada tumor, de cada célula. Então, nós conseguimos fazer quase... E até depende também do tempo da doença, doutor? Pra também essas avaliações? Sim, é. Se você faz de forma preventiva, pra evitar metástases, você já está tratando uma doença já presente. Se você vai fazer um tratamento, por exemplo, pra reduzir o tamanho do tumor, pra propiciar uma cirurgia conservadora. Então, existem hoje várias drogas que atacam especificamente pontos, proteínas daquele tipo específico de tumor. Portanto, preservando as células normais. É o chamado tratamento alvo molecular ou alvo direcionado. E pra isso, nós temos uma ferramenta cada vez mais eficiente, que é a genética. Agora, doutor André, nós vamos levar o senhor pras ruas. Pra saber o que o povo tá perguntando aí na rua sobre o tratamento do câncer. Vamos lá. Primeira pergunta, doutor André. Oi, meu nome é Pedro. Eu queria fazer uma pergunta. Em todos os casos de câncer de mama, é necessária quimioterapia? Pergunta muito atual. Houve uma época que a gente achava que só a minoria dos casos deveria fazer a quimioterapia depois da cirurgia. Depois, a história pendula, ela vai pelos excessos e pelas faltas, até chegar ao meio termo. Posteriormente, a gente passou a achar que praticamente todas as mulheres deveriam fazer a quimioterapia. Então, houve um abuso muito grande da indicação. E a quimioterapia tem os seus efeitos tóxicos. Então, hoje, através da genética, a gente descobriu que, às vezes, quando o médico se baseia apenas em dados clínicos e, eventualmente, da patologia do tumor, você acaba indicando em excesso. Tem um estudo que usou uma plataforma em que se estudou 70 genes. A plataforma chamada MamaPrint. Esse estudo foi publicado há um dos dois meses atrás. Teve uma repercussão enorme. Esse estudo mostrou, Carol, que a gente estava oferecendo quimioterapia desnecessariamente para 46% das mulheres. Olha, um percentual muito alto. Altíssimo. Então, nós estamos revendo toda essa situação e, hoje, a gente não pode mais confiar apenas no tamanho do tumor, presença de linfonodo, se é um tumor pouco diferenciado. Nós temos uma ferramenta que nós vamos ter que utilizar cada vez mais, que é a assinatura genética. A gente vai estudar genes responsáveis pelo prognóstico para saber se a paciente tem um tumor de baixo risco, ela não precisa de quimioterapia, ou alto risco. Essa, sim, fazemos a quimioterapia. Mas há uma constatação. Nós temos feito quimioterapia em excesso. Muito bom. Tem mais perguntas para o senhor. Vamos lá. Vamos para a rua. Oi, meu nome é Iago. Eu gostaria de saber quais são os tratamentos mais eficazes para o câncer de mama. Vários, né? Desde a própria cirurgia, que hoje é uma cirurgia muito mais tranquila. Muitas vezes, boa parte das vezes, a gente preserva a própria mama, preserva os linfonodos. Nós retiramos apenas um ou dois linfonodos. A radioterapia melhorou muito, a gente comentou isso na semana passada. Antigamente, a radioterapia que amava o pulmão, que amava, às vezes, o coração, que amava a pele. Hoje, o tratamento é muito mais tranquilo, né? E o tratamento sistêmico. As drogas também melhoraram muito. Tanto os agentes hormonais, que são muito mais seguros hoje. A própria quimioterapia também, o suporte que a gente dá para evitar efeito colateral. Tem reduzido? Reduzido bastante. Praticamente, hoje a gente não vê mais, Carol, enjoo e vômito após a quimioterapia, que era uma coisa que era muito problemática. E as drogas alvo-moleculares também, elas vieram cada vez mais. A gente trata de uma forma muito mais inteligente o tumor. E agora nós vamos passar a contar com a imunoterapia no câncer de mama. Existe um subtipo de câncer de mama que é chamado triplo negativo. Ele não expressa hormônio, ele não tem uma proteína chamada R2, é um tumor estranhamente agressivo. E os estudos mais recentes dão conta que esse subtipo de tumor, ele responde muito bem à imunoterapia. Drogas que fazem o próprio sistema imunológico combater aquelas células tumorais. Esse vai ser, talvez, o grande avanço dos próximos anos no tratamento do câncer de mama. Agora, doutor, vamos para mais um dos nossos telespectadores aí nas ruas, perguntando aqui sobre o câncer de mama. Roda. Oi, meu nome é Bárbara e eu gostaria de saber como funciona o tratamento personalizado contra o câncer. Três situações que a gente pode empregar. Primeiro, é para descobrir se a pessoa tem fator de risco. Sim. Esse é o emprego da genética. A gente tem, então, condições hoje, são pelo menos 14 genes que a gente estuda, uma análise completa, para saber se a pessoa tem predisposição ou não. Segundo, é o que eu falei. Por exemplo, a pessoa faz a cirurgia para o câncer de mama, nós queremos saber qual o tratamento seguinte, se vai ser quimioterapia ou não, se vai ser só hormonioterapia, etc. Também lançamos mão de análises genéticas e moleculares. E, por fim, a orientação de qual a droga nós vamos dar. Essa, realmente, é a customização do tratamento. Então, nós retiramos o fragmento de tumor. Futuramente, nós vamos fazer isso em sangue mesmo. Essas células circulam. As células do câncer circulam. Nós conseguimos extrair essa célula, chamada de biópsia líquida, e fazemos uma análise genética dessas células tumorais. E, a partir dessa análise, nós vamos dar a droga apropriada para cada subtipo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.